Quem tá achando que a Oakley não é o poder mano, tá muito enganado, tá ligado né, é o poder mano, a Oakley é o poder mano, é o poder, tá ligado né, um abraço aí pros amigos aí que só corta a Oakley, tá ligado, Oakley dá cabeça aos pés mano, tudo novo, então A Oakley é o poder, a Oakley é o poder, onde que esculacho, na pista é só lazer, porque é o poder, a Oakley é o poder, onde que esculacho, na pista é só lazer, mas é a fábrica de lupa, adrenal de tênis novo, se tu não acredita, tem meu caveirão novo, tem roupa, tem mostredote, tem vários juros, A Oakley é o poder, a Oakley é a R&D, ouviu minha mochila, é a chance, beck beck, é só bandido, beboisão, é só minha mim tão maluco, viajou no meu umfrela, de esportável, guarda-chuva, é só blusão da Oakley, aqui não tem lacoste, mas respeito o jacaré, por que sei que a firma é forte, com colete eu já pontei, e vou reforçar o papo, tratando de relógio, a Oakley é o escular, com boneta na cabeça a cada dia, um novo eu uso, O Cleiton vai encontrar em qualquer lugar Hoje eu comprei o tipo novo pro lugar do Pumadish E a peça dos amigos, comentei na mão dos gringos Eu já tô arrumado com a lupa no meu rosto Pode falar que é foda, meu julho é de ouro Quando o avião tá nas festas eu nem gosto de dar rolê Porque eu tô de ouro e muita mina me quer Quando eu começo a dançar quem tá em volta a hora e para Já tem um montão de novinha quase caindo Eu já joguei bermuda, avanço mano só de sacanagem Distribui camisa na minha comunidade Mas pensa tá na mochila, aqui o papo é reto Onde que gasta sem pena e faz a roda nos colégios Porque é o poder, aonde é o poder Onde que risco lá na pista é só latir Porque é o poder, aonde é o poder Onde que risco lá na pista é só latir Já é mano, é o bom de se importar o que lhe dá a cabeça Aos perigados né mano, sabe como é que é Valeu os amigos aí do dia a dia Tudo nosso?